O que é improbidade administrativa? Qual a natureza das ações de improbidade administrativa? A nova lei de improbidade administrativa retroage? Qual a posição do Supremo Tribunal Federal sobre a retroatividade da nova lei de improbidade administrativa? Eu sou Francisco Zardo e esta é minha nanoclass sobre a nova lei de improbidade administrativa e a orientação do STF sobre sua aplicação retroativa. Olá, nesta nanoclass nós vamos tratar sobre a nova lei de improbidade administrativa e a orientação do STF sobre sua aplicação retroativa. A lei de improbidade administrativa tem origem no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal que dispõe que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens, o ressarcimento do dano erário na forma e gradação previstas em lei sem prejuízo da ação penal cabível. Como nós podemos perceber, a partir deste dispositivo da Constituição, trata-se de uma nova esfera de responsabilização, distinta da esfera penal, mas com repercussões de natureza civil, pois trata do ressarcimento do dano, com repercussões de natureza política, pois trata da suspensão dos direitos políticos, e com repercussões de natureza administrativa, pois trata da perda da função pública. Portanto, uma nova forma de responsabilização com sanções bastante graves. E esta norma constitucional foi regulamentada a partir da Lei 8.429, de 1992, que vigorou por cerca de quase 30 anos sem grandes alterações. E esta primeira redação da Lei de Improbidade Administrativa previa três formas de responsabilização. A responsabilização por atos que causam enriquecimento ilícito, atos que causam dano ao horário e atos que violam os princípios da administração pública. Em relação aos atos que violam os princípios da administração pública e que causam enriquecimento ilícito, a lei previa a modalidade dolosa. Em relação aos atos que causam dano à administração pública, previa-se também a responsabilização na modalidade culposa. E a aplicação da improbidade administrativa em relação ao dano ao horário, em sua modalidade culposa, e especialmente a admissão de improbidade administrativa por violação a princípio de maneira bastante aberta, gerou muita insegurança jurídica nesses 30 anos em que vigorou a Lei de Improbidade Administrativa sem alteração. Por exemplo, o artigo 11 previa que configurava ato de improbidade administrativa a violação ao princípio da lealdade institucional. Trata-se de um tipo bastante aberto que deixava nas mãos do Ministério Público um poder de acusação bastante subjetivo. E isso gerou um fenômeno diagnosticado pela doutrina como o apagão das canetas, no sentido de que agentes públicos com receio de serem acusados por improbidade administrativa pela prática de atos que, na sua visão, poderia ser lícito, mas que, na visão do Ministério Público, poderia configurar uma ofensa à moralidade administrativa, gerou uma certa paralisia na administração pública. Os gestores ficavam com medo de decidir. Este receio de decidir e essa paralisia à administração pública passou a ser objeto de análise por parte do Congresso Nacional e, então, em 2021, outubro de 2021, é editada a Lei 14.230, que reforma a Lei de Improbidade em muitos de seus aspectos. Eu vou destacar hoje para vocês dois aspectos. O primeiro deles foi o fim da modalidade culposa de improbidade administrativa no artigo 10 e, segundo, a limitação do rol do artigo 11, que tratava da violação aos princípios. Se antes, na redação original da lei, admitia-se a violação a princípio como ato de improbidade, na nova redação, é necessário que, além da violação de um princípio, haja também a prática de uma das condutas caracterizadas no artigo 11. Uma outra modificação trazida por esta lei foi o estabelecimento de regras mais claras em relação à prescrição. Antes, se dizia que a prescrição era contada com base na regra prevista no Estatuto do Servidor Público para os servidores públicos ou, após o término do mandato, para os agentes políticos e detentores de carga em comissão. Essa remessa a outros marcos temporais gerava insegurança jurídica na definição dos marcos prescricionais e, além disso, não havia a chamada prescrição intercorrente, aquela prescrição que ocorre caso o processo leve um tempo exagerado para ser julgado. E isso fazia com que ações de improbidade durassem cerca de 15, 20 anos, gerando bastante prejuízo e restrição para aquele que era acusado. Então, a nova lei estabeleceu, além daquelas alterações em relação à exigência de dolo, também prazos prescricionais mais claros. Ela estabelece agora o prazo de 8 anos contado da data do fato, portanto, um marco mais objetivo e também um prazo prescricional intercorrente de 4 anos. Então, essas foram, entre outras, as alterações que eu gostaria de destacar para vocês. Primeiro, o fim da modalidade culposa, hoje exige-se o dolo, e, além disso, os prazos prescricionais tratados de maneira mais objetiva e com a instituição da prescrição intercorrente. E, a partir dessas alterações, o Supremo Tribunal Federal passou a se debruçar sobre se estas inovações aplicar-se-iam retroativamente ou não. E por que isso? Porque o artigo 5º da Constituição dispõe que a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. E como algumas dessas disposições da lei de improbidade são mais benéficas, por exemplo, a nova lei elimina a modalidade culposa exigindo o dolo, passou-se, então, a questionar se essa nova lei poderia ser aplicada retroativamente alcançando fatos ocorridos antes da sua vigência. E isso acabou sendo examinado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1199 de repercussão geral oriundo do agravo em recurso extraordinário 843-989. Eu tive a oportunidade de atuar neste processo como o advogado que suscitou o recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral. Uma atuação que já se dava por 16 anos nas instâncias anteriores, na primeira e na segunda instância, e que chegou ao Supremo Tribunal Federal tendo a repercussão geral reconhecida. O caso tratava de uma servidora pública, advogada, credenciada do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, e ela, então, era acusada de negligência, acusada de perder prazos, e ao perder prazos em processos judiciais causaram dano ao erário. Então, tratava-se de uma modalidade culposa de improbidade e que, por já tramitar há 16 anos, se aplicada a nova lei de improbidade, teria confirmada, consolidada, a sua prescrição intercorrente. E essa repercussão geral, tema 1199, da Relatoria do Ministro Alexandre Moraes, se destinou a discutir dois aspectos. O primeiro aspecto, se a nova lei de improbidade retroage para alcançar fatos passados em relação ao dolo. E o segundo aspecto que foi discutido pelo Supremo Tribunal Federal foi se ela retroage em relação às regras prescricionais, tanto em relação à prescrição geral quanto em relação à prescrição intercorrente. Este julgamento teve a sua repercussão geral reconhecida no início do ano de 2022 e, diante da relevância deste caso, não só para os gestores públicos, para os agentes políticos, mas também em relação ao processo eleitoral, o Supremo Tribunal Federal pautou este julgamento para agosto de 2022 e, neste mês, o julgamento se iniciou e se concluiu. Por maioria, o Supremo Tribunal Federal acabou fixando quatro teses que eu vou sintetizar em duas. O Supremo Tribunal Federal decidiu que, em relação à exigência do dolo, a lei retroage para alcançar fatos ocorridos antes da sua vigência, mas cujos processos ainda estejam em andamento. Portanto, ela não retroage para alcançar a coisa julgada, mas alcança processos em andamento, mesmo que relacionados a fatos ocorridos antes da vigência da lei. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que, em relação à prescrição, não há a retroação e que, portanto, os prazos previstos na nova lei aplicam-se a partir da sua vigência. Em relação à exigência de dolo, eu penso que o Supremo Tribunal Federal agiu muito bem em reconhecer a retroatividade porque, na minha visão, nada mais houve do que a constitucionalização do conceito de improbidade administrativa. Desde a edição da Constituição, ampla maioria da doutrina já dizia que improbidade é uma imoralidade administrativa qualificada. O próprio Superior Tribunal de Justiça, que era encarregado de aplicar essa lei, dizia que a improbidade administrativa, mais do que um ato ilegal, arrasta consigo a noção de forte imoralidade, de desonestidade, de corrupção. E, portanto, o legislador, ao incorporar essa interpretação da doutrina e da jurisprudência ao conceito de improbidade, afastando a modalidade culposa, ele nada mais fez do que, a meu sentir, constitucionalizar a lei de improbidade. E é importante dizer que, ao reservar a aplicação das severas sanções da lei de improbidade para as condutas dolosas, de modo algum, o legislador deixou desguarnecido o erário público das condutas culposas. Continua havendo responsabilização por condutas culposas, pela lei de ação civil pública, pela lei de ação popular, na legislação dos tribunais de contas e no próprio artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que prevê o direito de regresso por atos que agentes públicos causem aos cidadãos e que redundem no prejuízo ao erário. Mas, ao reservar as condutas dolosas para a improbidade administrativa, penso que o legislador adotou uma lógica de proporcionalidade, porque, como as sanções são muito graves, elas só podem ser aplicadas em relação a condutas igualmente graves. Já em relação à prescrição, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não haveria retroação e foi possível perceber, nos votos que foram proferidos pelos ministros, uma grande preocupação em não se gerar uma sensação de impunidade, ou seja, que a aplicação retroativa da nova lei pudesse, de alguma maneira, transmitir a ideia de que estaria havendo uma anistia geral. Do ponto de vista da opinião pública, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi uma decisão equilibrada, mas é preciso que a gente examine também esta decisão sobre seus aspectos dogmáticos, sobre a sua justificativa que foi exarada por cada um dos ministros para chegar-se a essa conclusão de fazer a lei retroagir em relação ao dolo, mas não em relação à prescrição. E, nesse sentido, é muito significativo o voto do ministro relator, Alexandre de Moraes, que, em linhas gerais, acabou sendo acompanhado pela maioria dos ministros, em que ele se esforçou para afirmar a natureza civil da lei de improbidade administrativa. Disse o ministro Alexandre de Moraes, a natureza civil dos atos de improbidade é essencial para a análise da possibilidade ou não da aplicação retroativa das previsões desta nova lei. E quais foram os argumentos que o ministro Alexandre de Moraes utilizou para afirmar que esta ação de improbidade tinha uma natureza civil? Em primeiro lugar, ele disse que tinha uma natureza civil porque o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, faz uma distinção entre os atos de improbidade e a respectiva ação penal cabível. Entendo eu que o fato da Constituição distinguir atos de improbidade administrativa das ações penais não autoriza, necessariamente, a se afirmar que a lei de improbidade tem uma natureza civil. O que fica claro a partir da leitura deste artigo é que ela tem uma natureza não penal. E sobre isso me parece não haver maiores dúvidas. O segundo argumento utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes para afirmar a natureza civil da ação de improbidade foram duas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. A primeira, na petição 3240 e a segunda na DI 2797. Nestas ações houve a distinção entre as ações de improbidade e as ações penais para dizer que nas ações de improbidade não haveria prerrogativa de foro. Correto também o entendimento do Supremo Tribunal Federal nestas duas ações. Ora, não sendo a ação de improbidade uma ação penal não cabe sobre elas a prerrogativa de foro que a Constituição reserva a ação penal. Mas me parece que isso também não é suficiente para afirmar necessariamente que a ação de improbidade tem uma natureza civil. E o terceiro argumento utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes para afirmar a natureza civil da lei de improbidade administrativa é que, segundo o artigo 17 da lei, esta ação é processada pelo procedimento comum previsto no Código de Processo Civil. Mas penso eu também que o rito adotado para determinada ação não afirma necessariamente a sua natureza. É só o procedimento. Eu faço essas distinções para afirmar que, embora concorde com a conclusão do ministro Alexandre no sentido de que a ação de improbidade não é uma ação de natureza penal, eu não acompanho o mesmo entendimento em relação à afirmação de que se trata de uma ação de natureza civil. Penso que, neste aspecto, deve ser preservada a opção do legislador que disse que a ação de improbidade administrativa é uma ação de natureza repressiva com caráter sancionatório não civil. Isto é o que diz a lei e me parece que, neste aspecto, não há nenhuma inconstitucionalidade e, portanto, não haveria necessidade de afirmar uma natureza diversa daquela que consta na lei de improbidade administrativa. Um elemento que corrobora esse pensamento de que a ação de improbidade administrativa não é uma ação civil e sim uma ação de natureza repressiva, de caráter sancionador, foi o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao tema 666 em que se discutia a prescritibilidade do dano ao erário decorrente de ilícito civil. O Supremo Tribunal fixou esse tema e, durante os debates, ficou muito clara a distinção que o Supremo Tribunal Federal realizou entre ilícito civil e atos de improbidade administrativa. Isso, posteriormente, foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o tema 897 também de repercussão geral, tratando, aí sim, especificamente em relação à prescrição dos atos de improbidade administrativa. A doutrina também já afirmava, e aí refiro-me à professora Maria Silva Zanella de Pietro, ao professor José Roberto Pimenta Oliveira, essa natureza especial dos atos de improbidade administrativa diversa dos ilícitos civis. E mais recentemente, um precedente do ministro Teori Zavascki deixou muito clara essa distinção quando ele afirma que a ação de improbidade administrativa de matriz constitucional tem uma natureza especialíssima, qualificada pela singularidade do seu objeto, que é a aplicação de sanções aos agentes públicos. E aí ele complementa, trata-se de uma ação de caráter repressivo semelhante a ação penal e diferente de outras ações de matriz constitucional como a ação popular e a ação civil pública, cujo objeto é a tutela do patrimônio na vertente ressarcitória e desconstitutiva de atos públicos. Portanto, o legislador ao afirmar no artigo 17D da reforma da lei de improbidade administrativa que esta ação tenha um caráter repressivo de natureza sancionatória e não civil e que se destina à aplicação de sanções, ele nada mais fez do que vocalizar aquela compreensão que já existia a respeito da ação de improbidade administrativa. O ministro Alexandre, no seu voto, insistindo na natureza civil da ação de improbidade, afirmou que o legislador teria errônea e fictamente afirmado essa natureza repressiva da ação de improbidade. Mas eu penso que não há nenhuma inconscionalidade porque está dentro da conformação, da liberdade de conformação do legislador atribuir à ação de improbidade esta natureza de natureza repressiva sem equivaler à ação de improbidade a uma ação de natureza civil. E isso foi reafirmado pelo legislador ao estabelecer no artigo 1º, parágrafo 4º da lei de improbidade administrativa que se aplicam ao sistema da improbidade administrativa disciplinado nessa lei os princípios constitucionais de direito administrativo sancionador. E faço um registro de que há em andamento duas ADIs no Supremo Tribunal Federal tratando de possíveis vícios da reforma da lei de improbidade promovidas pela Confederação Nacional dos Ministérios Públicos e também pela Associação Nacional dos Procuradores da República e nenhuma dessas leis tratam de possível inconstitucionalidade neste artigo que afirma a aplicação dos princípios de direito sancionador à lei de improbidade administrativa. É muito importante a afirmação primeiro dessa natureza repressiva e segundo da constitucionalidade desse artigo primeiro parágrafo quarto para que se possa então adequadamente solucionar essa controvérsia que estava submetida ao Supremo Tribunal Federal a respeito da retroatividade da lei porque como foi mencionado o dispositivo que ampararia a aplicação retroativa da lei era justamente o artigo que dizia que a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu e se nós entendermos que por lei penal pode-se entender também leis de caráter sancionador não necessariamente leis penais mas leis que tragam sanções que tragam punições então nós poderemos a partir desse artigo da constituição fazer a aplicação retroativa da lei já caso se entenda que se trata de uma lei exclusivamente de natureza civil não penal nesta hipótese nós não poderemos fazer a aplicação retroativa porque vigora a regra geral segundo a qual a lei não retroagirá tem vigor a partir da sua edição e não pode atingir o ato jurídico perfeito o direito adquirido e a coisa julgada mas é importante notar que antes desta discussão a respeito da lei de improbidade administrativa grande parte da doutrina já se manifestava acerca da aplicação dos princípios de direito penal ou dos princípios de direito punitivo ao direito administrativo sancionador professor Carlos Ari Sandro por exemplo no seu direito administrativo ordenador diz né que todas aquelas garantias previstas no artigo quinto da constituição que ora falam em penas ora falam em crime tem uma inspiração no direito penal porém aplicam-se ao direito administrativo sancionador porque se tratam na verdade de princípios de direito punitivo do Estado ministro Luiz Roberto Barroso em sede doutrinária também já havia dito que aplica-se ao direito administrativo sancionador os princípios de direito penal entre eles o princípio da retroatividade da lei mais benéfica inclusive como ministro do Supremo Tribunal Federal ministro Luiz Roberto Barroso teve a oportunidade de reafirmar esse pensamento no mandado de segurança 32201 em que ele afirma que as sanções administrativas estão sujeitas a um regime jurídico único um verdadeiro estatuto constitucional do poder punitivo estatal expressão essa foi cunhada pelo professor Gustavo Binebói e portanto há se entender que se aplicam ao direito administrativo sancionador estas garantias do direito penal me parece ser um conceptário lógico a aplicação retroativa de disposições mais benéficas e nesse sentido é importante a gente notar que a lei de improbidade administrativa lá no seu artigo 12 fala expressamente em penas penas é o título do capítulo que trata das sanções previstas na lei de improbidade se nós entendermos tal como fez o ministro Alexandre Moraes que a ação de improbidade administrativa é uma lei de caráter civil nós teríamos inclusive dificuldade de enquadrar a suspensão dos direitos políticos como uma norma aderente ao pacto de São José da Costa Rica porque o artigo 23 item 2 do pacto de São José da Costa Rica diz que a suspensão dos direitos políticos deve advir de condenação e processo penal e portanto se a gente afirmar categoricamente que se trata de um processo civil não relacionado ao direito sancionador nós teremos um problema de eventual ofensa ao pacto de São José da Costa Rica mas para além disso se nós entendermos que as garantias do direito penal previstas no artigo 5 não se aplicam ao direito administrativo sancionador nós teríamos um retrocesso em diversas outras questões como por exemplo a exigência de tipicidade a exigência da pessoalidade da sanção a exigência de que não haja sanções de caráter perpétuo todas garantias que já foram reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal em outras questões por exemplo num caso que se tornou célebre aplicou-se uma sanção de natureza perpétua a pessoas que atuavam perante instituições financeiras e o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Conselho Monetário Nacional não poderia impor a sanção de inabilitação permanente porque esta seria uma sanção administrativa de caráter perpétuo violadora da garantia constitucional de que não haverá penas de caráter perpétuo portanto a tradição do Supremo Tribunal Federal é sim de aplicação das garantias do direito penal ao direito administrativo sancionador e portanto o elemento gramatical que foi muito utilizado nesse julgamento para dizer que quando a Constituição fala em lei penal ela está falando em lei de direito criminal me parece não se sustentar porque como mencionei em diversas outras ocasiões estas expressões foram utilizadas como equivalente e essas garantias vigoravam para o direito administrativo sancionador também um outro argumento que foi utilizado no sentido de que essa garantia da retroatividade vigora apenas porque no direito penal se trata da restrição à liberdade me parece hoje em dia não ter tanta ênfase primeiro porque nós temos a responsabilidade ambiental das pessoas jurídicas em que não há privação de liberdade mas sanções de natureza restritiva segundo porque o próprio direito penal caminha para aplicação de sanções de outra natureza diversas da restrição à liberdade à justiça penal negociada por exemplo enfim houve por parte do Supremo Tribunal Federal entendimento de que a nova lei de improbidade retroagirá em relação ao dolo mas não em relação à prescrição do ponto de vista dogmático me parece que seria muito mais coerente e lógica a decisão caso houvesse admissibilidade pela retroatividade em relação ao dolo e em relação à prescrição geral caso fosse mais benéfica mas não a retroatividade em relação à prescrição intercorrente por se tratar de norma de natureza processual é isso meus amigos e minhas amigas muito obrigado pela atenção e até a próxima tchau